Bom, iniciaremos agora o vídeo a respeito do trabalho sobre o lúpulo. Aqui faço uma breve definição sobre o que seria o lúpulo, que no caso o lúpulo, ou o humulus lúpulus, é uma angiosperma que pertence à família das canabáceas, que é a mesma família da maconha. Essa é uma planta que é nativa da Europa, da Ásia Ocidental e da América do Norte. Aqui falaremos um pouco sobre o primeiro campo de cultivo do lúpulo. Há três vertentes principais sobre aonde teria surgido o primeiro campo de cultivo do lúpulo. A primeira e a principal, ela atribui à região de Genzenfeld, no distrito de Hallertal, no ano de 736, uma região que atualmente faz parte da Alemanha. Uma segunda vertente aponta para a abadia de Frenzingen, na Baviera, entre os anos de 859 e 875. Já uma terceira vertente afirma que os primeiros jardins de lúpulo apareceram nos egípcios da Alemanha na primeira metade do século IX, em torno também de Hallertal, também na Baviera. Vale ressaltar que o desenvolvimento da técnica de cultivo do lúpulo foi uma grande ruptura, porque até então essa cultura era somente achada nas florestas. Agora ela foi incorporada às técnicas agrícolas do homem. Aqui eu destaco um papel significativo do rei do Império Franco, o Pepino Breve, que concedeu as plantações de lúpulo à abadia beneditina de Saint-Denis, em Paris. Essa ação permitiu com que surgisse a segunda vertente, que eu disse anteriormente, sobre aonde teria surgido o primeiro campo de cultivo do lúpulo. Aqui nós temos o primeiro uso na cervejaria do lúpulo. O primeiro registro de uso do lúpulo na elaboração das cervejas é encontrado na epopeia nacional da Finlândia, o Kalevala, que no caso é um compilado, que foi feito por Elias Longhott, e essa epopeia remonta a um período de mil anos antes de Cristo. É interessante porque não ter surgido na Alemanha, esse primeiro uso na cervejaria. Só que também, esse primeiro uso, a partir dessa epopeia, é um tanto controverso, porque essa compilação, que hoje se deu origem a essa epopeia, ela se remete somente ao século XIX, ou seja, ela foi feita somente no século XIX, e não em data desse período. Já o primeiro artigo publicado sobre o lúpulo também não foi na Alemanha. Ele foi na França, e é uma menção sobre o lúpulo na cerveja que vem de uma série de estatutos sobre a administração de uma abadia escrita pelo abade Adalhard, no mosteiro beneditino de Corbié, onde está localizado no vale de Somer, perto de Amiens, região norte da França, e também remete ao ano de 822. Aqui eu trouxe uma citação da monja beneditina Idelgard de Bingen, a qual ela diz que se alguém decide preparar cervejas com aveia, ela deve utilizar o lúpulo. Bom, aqui nós temos o primeiro uso do lúpulo, e primariamente o lúpulo era apenas uma erva que fazia parte da composição de um outro tipo de produto, que no caso era o gruit. Esse produto, o gruit, é uma mistura de ervas empregadas na conservação da cerveja. Essa mistura era composta de murta de brabante, alequim selvagem, folhas de louro, aliqueia, aliqueia, aquileia de mil folhas e resina de coníferas. Essa mudança para o gruit só se deve depois da fixação de impostos sobre o lúpulo, só se deve após a fixação de impostos sobre o gruit e a monopolização desse produto, que causou uma substituição pelo lúpulo, porque era um produto mais barato. No entanto, essa transição não foi muito rápida, devido a preservação de costumes antigos, a utilização do gruit, também a mudança de sabor que o lúpulo provocava, ao invés de um sabor adocicado que o gruit, quando empregado na cerveja, fornecia ao produto, enquanto, quando era empregado o lúpulo, a cerveja ficava com um sabor mais amargo, como nós conhecemos atualmente. Destaco aqui também a Lei da Purisa da Cerveja. No ano de 1516, o Duque Guilherme IV da Baviera instituiu uma lei chamada Lei da Purisa das Cervejas. Essa lei determinava que os únicos ingredientes que deveriam ser adicionados na composição da cerveja, seriam a água, o malte e o lúpulo. O lúpulo já foi introduzido, devido a essa lei, nas cervejas inglesas no início do século XVI, enquanto nos Estados Unidos esse produto começou a ser cultivado em 1629, no estado da Virgínia Ocidental. O cultivo do lúpulo começa antes mesmo do campo. Para uma boa produção, é necessário escolher uma variedade que se adapte às condições ambientais do local que o lúpulo vai ser plantado. Para a escolha do local em que o lúpulo vai ser plantado, é necessário verificar as características do solo e também do clima do ambiente. O lúpulo, ele demanda de bastante matéria orgânica e isso faz com que seja necessário pouca fertilização durante o seu crescimento. Também é necessário que o clima do local faça com que o pé do lúpulo durante o seu crescimento esteja sobre grandes extensões de tempo em exposição à luz solar. Ou seja, durante o dia, os dias têm que ser mais longos durante o crescimento do lúpulo. Isso acontece bastante nas faixas dos trópicos de Capricórnio e do trópico de Câncer. Por isso, o lúpulo aqui no Brasil é plantado majoritariamente no sul do país. O lúpulo é um cultivo que demanda de muito manejo. São muitas horas de trabalho dedicadas a ele. O lúpulo, ele cresce, ele é uma videira e ele cresce em espiral em volta de treliças, que são estruturas de metal ou de barbante, ou de cordas de ácido, nylon, etc., que são trançadas até chegar ao chão para que o lúpulo possa crescer em volta dela durante seu desenvolvimento. O pé de lúpulo chega até 7, 8 metros de altura. E a estrutura é como um varal que é ligado ao chão. Durante o crescimento, o começo do crescimento da planta, que seria a fase infantil da planta, eles fazem, é necessário que se faça o treinamento para que a planta cresça no sentido anti-horário, em volta dessa treliça. Outra forma, outra necessidade durante o cultivo do lúpulo é o corte da planta, é a poda da planta ainda nova para que poucos ramos cresçam, entre dois a três ramos no máximo, para evitar o alto assombreamento da planta quando ela já estiver grande, porque, como já foi dito, o lúpulo demanda de muita luz do sol. Durante o seu cultivo, é necessário que se faça a correção do solo em algumas situações e o combate a doenças, como o miúdio e outros fungos. A colheita do lúpulo, ela pode ser tanto manual ou mecanizada. Aqui no Brasil, que é pouco expressiva, grande parte da colheita é feita manualmente. Em grandes produções, como em Hallertal, a colheita é mecânica. Uma máquina passa derrubando as treliças dentro de uma carreta e ela é levada até a estação de processamento, separação e etc. Todo o ramo é cortado fora. Só o rizoma fica. O rizoma é a parte feminina da planta, que tem a capacidade de se desenvolver em uma nova planta no ano seguinte. O lúpulo é uma planta perene e aguenta até 15, 30 anos, segundo a literatura. A colheita é feita do pé mais maduro até o pé mais verde. Depois da colheita, é feita a separação e o armazenamento. No Brasil, assim como a colheita, a separação é manual. Se separam os cones da cobertura vegetal do lúpulo, dos ramos e das folhas. Em Hallertal, por exemplo, a separação é feita de forma mecanizada. As folhas são retiradas, o ramo é descartado, e eles se tornam matéria orgânica para o solo ou matéria orgânica para fornalhas. Depois que o lúpulo é separado da sua cobertura vegetal, ele é seco, os cones são selecionados e secos ao entrar em contato com o ar quente. No Brasil, isso é feito por meio do aquecimento em fornos. O ar pode chegar até 65 graus Celsius. Acima disso, é possível que os cones comecem a queimar. Depois disso, o lúpulo é armazenado em grandes pacotes para a sua preservação ou destinado diretamente para a indústria cervejeira, por exemplo. Esses pacotes são fechados de forma a retirar-se quase todo o ar. O lúpulo é um produto de alto valor agregado. E em alguns lugares, como em Hallertal, se faz a certificação da qualidade desse lúpulo para que ele tenha prêmios e se aumente o valor agregado dele. Então, as amostras passam... São retiradas amostras desses pacotes de armazenamento e elas passam por uma avaliação neutra de qualidade. Eles são levados para laboratórios e lá se medem os alfa-ácidos, os beta-ácidos, a quantidade de cones podres que são retirados na amostra e entre outras características que vão determinar se o produto é de boa qualidade ou não. O seu processamento é feito nas plantas de processamento e aqui no Brasil ele é muito... ainda é muito primitivo, mas em lugares como Hallertal, que é muito desenvolvido, o processamento é feito da seguinte forma. O lúpulo em flor, que foi armazenado nos pacotes, ele é pelletizado para que se reduza o volume dele e depois ele passa por um processo de extração de CO2 em que se retiram todas as características do lúpulo e ele se torna um extrato de CO2 onde vão estar concentrados todos os compostos que imprimem sabor, por exemplo, a cerveja, o cheiro, etc. E tudo isso vai ficar concentrado num extrato líquido chamado de extrato de CO2. No que se refere aos principais produtos do lúpulo, o primeiro deles que é relacionado ao lúpulo, na verdade, é a cerveja, que é justamente em que o lúpulo é usado no processo de sua composição, principalmente em relação ao sabor que ele consegue agregar. Mas ele pode ser usado por uma miríade de outros produtos, como, por exemplo, cápsulas. Ou seja, você pode usá-las que podem melhorar a saúde porque muitos dos componentes que estão presentes no lúpulo realmente melhoram a saúde. Você também tem chás, ou seja, a planta, o lúpulo como planta, ele pode ser usado para fazer alguns chás e ele pode ajudar principalmente no relaxamento do corpo e da melhora do estado da pessoa e do bem-estar dela. E você também possui extratos, ou seja, você extrai os elementos que tem no lúpulo, elementos geralmente que são mais específicos, e eles são usados depois com objetivos medicinais. Além disso, esses produtos do lúpulo têm diversas utilidades, principalmente os que eu descrevi agora há pouco, que têm objetivos médicos. Então, eles servem, por exemplo, para a ansiedade, servem para melhorar a capacidade de dormir, nesse caso, principalmente o chá que eu mencionei agora há pouco. Então, ele ataca muito essas questões de inquietação, de tensão, da excitabilidade que a pessoa pode passar a ter. E uma descoberta impressionante é que esses produtos derivados do lúpulo, esses medicamentos, servem muito também para ter DAH, o que é impressionante, já que é um problema psiquiátrico que afeta muitas pessoas e muitas vezes pode ser grave. Problemas também como nervosismo e irritabilidade também podem ser atacados e melhorados com o uso desses produtos adivinhos do lúpulo. Também pode ser melhorado para apetite, ou seja, as composições da planta podem agir nesse sentido também. E também questões mais internas, por exemplo, o fluxo da urina, o leite materno, e também para o processo de indigestão, ou seja, não só aspectos relacionados à saúde psicológica, como aspectos relacionados ao sistema digestivo. E mais além, em questões mais delicadas, ele também pode agir em relação ao câncer de próstata, de mama, câncer de ovário, colesterol alto, tuberculose, infecções na bexiga, ou seja, até problemas mais agudos que requerem um acompanhamento médico comado, o lúpulo também pode agir sobre. Também problemas em testes melhorados e atenuados com a presença do lúpulo. E essas são algumas considerações sobre os produtos e sobre quais são as suas possíveis utilidades. Bom, nós vamos começar agora falando sobre o cenário econômico do mercado de lúpulo, alguns aspectos financeiros relacionados à cultura, à venda, e como é que os agricultores que fazem a cultura do lúpulo conseguem ter alguma margem de lucro. São informações um tanto quanto superficiais, porque carecem ainda de números, mas a gente traz algumas bases que são suficientes para que a gente tenha uma ideia, uma noção de como esse mercado funciona. Bom, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerveja do mundo. Isso coloca ele como um dos principais países no ramo, estando apenas atrás da China e dos Estados Unidos, por exemplo. Um detalhe é para essa notícia do G1, que mesmo com o aumento da inflação e um fraco movimento nos bares, o consumo da cerveja segue em expansão de 7,6% em 2021. E ainda projetando o consumo recorde em 2022, o que fundamenta a consistência do mercado da cerveja no país. É um mercado que movimenta aí 160 bilhões de faturamento e corresponde a cerca de 1,7% do PIB do Brasil, sozinho, tá? Empregando aí em torno de 3 milhões de pessoas. Um mercado extremamente inconsistente. E aí, considerando esse cenário, a cerveja artesanal também é um nicho em grande exceção no país, porque segue aí os mesmos gostos de quem tem a preferência por uma cerveja tradicional, por exemplo. E é nesse mercado que o lúpulo está inserido da cerveja artesanal e, por consequência, se está em expansão, o mercado lúpulo também está se expandindo. De acordo com os dados da APRO Lúpulo, que é a Associação dos Produtores de Lúpulo, em 2015 nós tínhamos 332 fábricas artesanais no país. Hoje, perto aí, depois de 2019, o número ultrapassou 1.209, um crescimento de 364%. É bastante coisa, né? Bom, a cultura do lúpulo é uma cultura trabalhosa, que demanda um alto investimento, que tem um tempo de maturação entre 3 e 4 safras. mas ela permanece sendo atraente por ter um retorno bom e um alto valor agregado. O que pode comprovar tal afirmação, por exemplo, é o fato de que a área plantada no país cresceu cerca de 110%. E também vale destacar que os maquinários utilizados para a separação do lúpulo durante o processo da cultura dele, que impulsionam o processo produtivo, possuem um custo muito alto. Mas é necessário que se invista nesse tipo de tecnologia, porque é ela que faz, por exemplo, a separação do cônio, que dá uma vazão muito maior de produção, por exemplo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o retorno do investimento, né? Faltam muitos dados, como eu disse no começo do vídeo, né? Para levantar de forma concreta uma exemplificação mais exata do retorno do lúpulo no país. Especialmente porque, apesar de ele estar num período de grande exceção, tal mercado ainda está se desenvolvendo e os registros concentram-se em algumas exposições das maiores associações de produtores, tá? Mas a gente pode demonstrar de um modo, um tanto quanto se implora, um pouco do retorno que a gente pode obter com o cultivo do lúpulo. Por exemplo, em 200 metros quadrados de plantação, há a possibilidade de plantar cerca de 60 plantas, tá? E essas plantas geram em torno de 30 a 45 quilogramas de lúpulo por colheita. Ou, se você traduz isso em números de ano, por ano, são 100 a 150 quilos de lúpulo por ano. Como a planta é uma trepadeira, e aí ela cresce para cima, né? Em um hectare, por exemplo, você tem espaço para cultivar cerca de 2,5 a 3 mil pés de lúpulo. E, proporcionalmente, eles dão entre 1 e 2 toneladas por colheita, ou 2,5 a 5 toneladas de lúpulo por ano. O preço de venda do lúpulo está variando de acordo com o formato, como ele é vendido, se ele é embalado a vácuo, se ele é fresco, por exemplo. Mas vamos considerar o preço médio de venda, né? Dá entre 150 e 300 reais o quilo, com um custo médio de 40 a 50 reais por quilo também. Então, em uma plantação pequena, que gera 125 quilos por ano em valores médios, se nós fizermos a conta, né? Do preço médio menos o custo que se tem, há a possibilidade de faturar cerca de 28.150 ou 125 reais anualmente. O custo anual gera em torno de 5.625 reais, considerando aí 45 reais de custo médio, tá? Então, obtém-se um lucro aí de 22.500 reais por ano. Numa plantação pequena, né? Como eu disse, que gera perto de 125 quilogramas de lúpulo por ano. No caso de uma fazenda maior, né? Vamos pegar uma fazenda que gera aí 5 toneladas anualmente. A receita dessa fazenda é 1.125.000 reais. O custo chega em 225.000. Logo, o lucro que se obtém é de 900.000 reais anualmente. Então, se a gente for comparar com a cana-de-açúcar, por exemplo, em 85 toneladas por hectare, com um preço médio de 118,96 reais por tonelada, o faturamento da cana-de-açúcar por hectare safra gira em torno de 10.111,60. Tá bom? Então, mostra-se e pode-se verificar um certo retorno maior agregado para quem planta lúpulo, apesar da demanda aí de um investimento muito maior, também proporcionalmente. Ok? Bom, pessoal, essa aí foi a minha parte. Espero que tenha sido claro aí o entendimento de como funciona, de uma maneira simples, o retorno do investimento de quem planta lúpulo. Bom, agora eu vou falar um pouco da situação atual do lúpulo no Brasil. Nós tivemos um salto na produção de 160% entre 2020 e 2021, saltando de 9 para 24 toneladas produzidas agora. No entanto, esse número é bastante insignificante, se for colocar o quanto a gente precisa, o quanto a gente utiliza do lúpulo. É por isso que quase 100% desse lúpulo é importado. Tanto é que nós importamos 4.720 toneladas nesse mesmo período, ou seja, é um valor discrepante ao quanto nós produzimos. E isso tem um porquê, tem dois porquês na realidade. O primeiro deles é a questão que nós antigamente acreditávamos, tínhamos essa ideia de que o lúpulo somente daria certo em regiões de clima mais temperado, de clima mais frio, ou seja, na região norte. Tanto é que nós tivemos algumas tentativas de produção aqui no Brasil de cultivo, que deram errado no início desse século mesmo. Tivemos até com o Dom Pedro, que tentou cultivar a lúpula na sua época, Dom Pedro II, no caso, tentou cultivar a lúpula na sua época, mas deu errado, porque não tinha as técnicas corretas, o clima logicamente não ajudava, e também o produto utilizado era proveniente da Europa, ou seja, ele ia ter uma maior dificuldade de se adaptar ao nosso clima. No entanto, hoje em dia, nós conseguimos utilizar mais o produto que vem da América do Norte, ele se adapta melhor ao nosso clima, e com as técnicas corretas, com as medidas certas, nós conseguimos desenvolver essa produção, tudo é que nós tivemos esse salto tão grande, a produção nesses últimos anos. E o mais importante ainda é ressaltar que o nosso produto, ele é um produto de qualidade, então é uma vertente, é um lado dessa indústria que precisa ser trabalhado sim, e ainda mais vendo esse cenário, como nós estamos vulneráveis, as questões da alta do petróleo, a alta do dólar, isso pode logicamente encarecer a questão do transporte, dessa importação, e ficar, então, por isso que é importante você desenvolver essa indústria nacional. E o segundo ponto também, que é muito importante, é a questão que até 2018, essa comercialização do lúdulo, tanto a comercialização quanto o cultivo, a produção, eram ilegais até 2018, né? Então, logicamente, é muito difícil, quase impossível de você ter uma produção em larga escala, uma produção bem desenvolvida, de um produto que é ilegal, mas não tem nada de mais, na realidade, essa questão da ilegalidade não era algo alarmante, é só porque a MAPA ainda não tinha feito o seu mapeamento, a sua análise de riscos e pragas, então, depois que isso foi feito, foi liberado normalmente. Bom, apesar de ser resultados positivos dessa produção de lúdulo, nós temos alguns gargalos que impedem esse desenvolvimento tão latente, essa produção. O primeiro deles é a adaptação tropical, que eu coloco, porque o lúdulo que nós utilizamos, que nós cultivamos aqui, ele é estrangeiro, em sua maioria, como eu disse, ele é da América do Norte, ele se adaptou muito bem ao nosso clima, mas essa é a questão, ele é um produto adaptado ao nosso clima, à nossa terra, enfim. Então, nós precisamos, na realidade, se nós queremos extrair 100% da sua capacidade produtiva, nós precisamos ter um lúdulo que seja do nosso ambiente, do nosso clima tropical, não somente adaptada. Com isso, logicamente, nós íamos conseguir ter um fornecimento anual de lúdulo, e daí está, logicamente, a importância entre o setor privado, entre universidades, entre setor público, pra desenvolver esse lúdulo, e a gente conseguir reduzir, pelo menos, aquele gap que tem entre a importação e a produção nacional. Logicamente, isso, como eu disse, vindo de uma busca de melhoria genética, pra gente conseguir selecionar alguns produtos que têm uma maior capacidade, uma maior tolerância a esse estresse térmico que nós temos aqui na nossa região. Bom, e o segundo gargalo, e é o mais importante deles, é a questão do maquinário, porque essa máquina, além de ser de difícil acesso, por isso ela fica muito cara, nós não temos um desenvolvimento inteiro, nós temos uma produção de máquinas, uma indústria de máquinas voltadas para o lúdulo aqui no Brasil, porque a nossa produção em si é muito recente ainda. Então, as máquinas já são de difícil acesso, elas já são caras, a gente ainda tem que importar essas máquinas, o que deixa elas ainda mais caras. Então, assim, tendo em vista que a maioria dos produtores de lúdulo aqui no Brasil são pequenos, são de pequenos produtores, eles não conseguem arcar com altos custos de maquinários, por isso também que essa produção, esse desenvolvimento do lúdulo, ele acaba não sendo tão de fácil acesso, né, e por isso que nós importamos a grande maioria. E eu coloco aqui algumas máquinas que nós temos problemas, e a maior parte, né, nós temos problemas nessa questão da realização da colheita, mas a pior delas é a questão do beneficiamento, essas máquinas de beneficiamento são as que são as mais caras, de mais difícil acesso, e que nós não temos muitas aqui no Brasil. Bom, apesar de tudo, nós vemos que os focos de avanço dessa indústria estão bem direcionados, tendo em vista que, logicamente, os processos de produção e as receitas, eles são guardados em segredos, em segredo industrial, os focos de avanço que aqui são analisados nas patentes, são em modificações genéticas e em equipamentos. No caso, as modificações genéticas são as que têm maior desenvolvimento de patentes, logicamente, para melhorar esse processo, tanto o processo produtivo quanto algumas características, aroma, ou odor, enfim. E no caso de processo produtivo, você tem, por exemplo, o desenvolvimento de leveduras, leveduras que vão melhorar a qualidade do álcool para conseguir acelerar esse processo produtivo do lúpulo, enfim. E no caso de equipamentos, logicamente, você tem a tentativa de desenvolver maquinárias para melhorar essa produção de lúpulo. E também, logicamente, esses dois pontos são justamente os gargalos da produção, então, toda a indústria está avançando no caminho de mitigar esses gargalos. Bom, e além de tudo, você tem ainda os projetos de desenvolvimento que visam desenvolver, logicamente, essa indústria do lúpulo aqui no Brasil. No caso, o primeiro deles que eu trago é da questão da Embrapa, o projeto da Embrapa em Teresópolis, que foi um investimento de R$ 420 mil, buscando, logicamente, alavancar essa participação desses pequenos agricultores, que, como eu disse, são os que têm maior participação na produção do lúpulo. Eles visam, na realidade, criar uma linha de desenvolvimento de tecnologias e de conhecimentos adequados para esses produtores. Então, aumentar a qualidade e a produtividade desse produto na região serrana do Rio de Janeiro, que já tinha, na realidade, uma diferenciação nessas questões de desenvolvimento desenvolvimento de conhecimento genético, de diferenciação de aromas, de diferenciação de odor do lúpulo. Então, ela já era pioneira nesse quesito. Então, essas tecnologias vão ser voltadas para o desenvolvimento dessas características também, produzir um produto com uma qualidade diferenciada. E, mais importante, é fazer um mapeamento, fazer uma análise e conseguir desenvolver essa cadeia produtiva, ou seja, agregar valor à cadeia produtiva do lúpulo naquela região. Lógico que, para isso, eles, além de tudo mais, eles vão criar o que eles chamam de unidades de referência tecnológica, que vão ser para capacitação e para demonstração puramente. Os pequenos produtores vão lá, entendem como se desenvolve, tem essa questão da capacitação. Eles vão ter ali em mãos como desenvolver, como entender, como funciona todo esse processo. Logicamente, tudo isso para melhorar essas práticas de agricultura, melhorar essas práticas agrícolas para o cultivo de lúpulo e agregar, logicamente, valor a essa cadeia produtiva e desenvolver a agricultura familiar de lúpulo nessa região. Por fim, eu trago o projeto mais importante de desenvolvimento de lúpulo no Brasil, que é o Plano de Desenvolvimento da Ambev, a Fazenda Santa Catarina, que tem como objetivo transformar esse lúpulo em um ingrediente pronto para uso. Ou seja, o objetivo desse projeto é fomentar a cultura do lúpulo. Esse projeto está sendo realizado em Lages, que é na região serrana de Santa Catarina, já tinha. Por que foi feito lá? Porque já havia uma certa produção de lúpulo, já havia alguns produtores, porque lá é uma região que é propícia, uma região que tem um clima mais ameno, mais friozinho, então é mais fácil de ter a produção de lúpulo lá. Por isso que a Ambev decidiu implantar esse seu projeto nessa região. Os envolvidos são a Ambev, a própria Prefeitura de Lages, a EPAG, o DESC, a MAPA e a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina. Mas o que eles têm? Eles têm com eles uma lavoura experimental para testes de manejo, testes genéticos, testes que vão desenvolver essa produção. Inclusive, os próprios pequenos agricultores, eles podem estar lá vendo esses testes. Não vendo, né? Mas vendo o desenvolvimento desses testes. O segundo ponto, que é muito importante também, eles têm um viveiro com essa capacidade de produção de 60 mil mudas ao ano. E qual que é a importância disso tudo? É que com essa produção dessas 60 mil mudas, é importante ressaltar que essas 60 mil mudas são redistribuídas aos pequenos produtores da região. Então, eles têm um produto agora de qualidade em suas mãos para conseguir desenvolver essa produção. Antigamente, principalmente tendo em vista que era ilegal toda essa produção, o cultivo e a comercialização de lúpulo, a maior parte do lúpulo era adquirida em mercados paralelos. Então, você não tinha uma certificação, você não tinha uma certeza da qualidade desse produto que estava vindo. Agora, com um grande projeto, com grandes desenvolvedores envolvidos nesse projeto, você consegue ter uma muda de qualidade, certificada, logicamente. Então, isso só engrandece, isso só fortalece o mercado de lúpulo no Brasil. E, por último, e mais importante, é que eles têm uma planta de processamento de lúpulo completa. Eles têm uma linha completa de processamento de lúpulo, a primeira do Brasil, a primeira e única até o momento. O que eles têm? Eles têm todas aquelas máquinas que eu havia citado anteriormente, que eram um grande problema dos pequenos agricultores. Eles têm lá a disposição desses agricultores da região que eles podem ir lá estar utilizando, fazendo o seu cultivo, entendendo como essas máquinas funcionam. Então, eles estão abertos, eles estão fornecendo toda a capacidade técnica, toda a capacidade tecnológica, de conhecimento, que tem alguns projetos também de desenvolvimento, de conhecimento dessa área do lúpulo para esses pequenos agricultores. e aquela máquina que eu havia citado antes que é de beneficiamento tem lá. Então, esse projeto já dá frutos nesse sentido, porque já está fomentando os pequenos agricultores para eles entenderem como funciona toda a cadeia produtiva e eles têm acesso a todos, a todo o aparelhamento dessa cadeia produtiva, que é de difícil acesso. E, bom, por fim, além de tudo, quais resultados esse projeto está dando? Eles estão conseguindo desenvolver, já conseguiram desenvolver, apesar de ter pouco tempo de trabalho, duas cervejas já com os ingredientes dessa região, os ingredientes que vêm dessa fazenda. A primeira delas, e mais importante, é a cerveja toda nossa, que contém o lúpulo, o malte de cevada, leveduras originais e leveduras originais do Estado. E, logicamente, em especial, são ingredientes da fazenda Santa Catarina. Ou seja, é uma cerveja toda nossa mesmo, que eles colocam, toda nossa, da região ali, de Santa Catarina, principalmente da fazenda da Ambev. E a segunda também, que é muito importante, que é a cerveja Guimbele, que ela é feita totalmente com ingredientes nacionais e, principalmente, o lúpulo dessa região serrana de Santa Catarina. Ou seja, o lúpulo é da fazenda Santa Catarina, da fazenda da Ambev. Então, esse projeto já está dando resultados, já vem desenvolvendo o mercado de lúpulo na região e no Brasil todo. E, bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. E é isso. E é isso. E é isso.